J. Jamis, áudio e vídeo 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 Eu tô bem aí, tô bem aí, quero beber de beijo Eu tô bem aí, tô bem aí, quero beber de beijo E eu tô virando e sumando pra cantar a noite de É aqui no Brasil, é aqui no abendimento, eu sei É aqui no abendimento, eu sei, é no viverão, eu sei Bacurê, 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 bacurê E eu vou virando e sumando pra cantar a noite de Eu tô vindo e chumando pra cantar a mãe de beira É aqui no fundo eu sei Eu tô vindo e chumando pra cantar a mãe de beira Eu tô vindo e chumando pra cantar a mãe de beira Eu tô vindo e chumando pra cantar a mãe de beira Eu tô vindo e chumando pra cantar a mãe de beira Eu tô vindo e chumando pra cantar a mãe de beira Eu tô vindo e chumando pra cantar a mãe de beira Eu tô vindo e chumando pra cantar a mãe de beira Eu tô vindo e chumando pra cantar a mãe de beira Eu tô vindo e chumando pra cantar a mãe de beira Eu tô vindo e chumando pra cantar a mãe de beira Eu tô vindo e chumando pra cantar a mãe de beira Eu tô vindo e chumando pra cantar a mãe de beira Eu tô vindo e chumando pra cantar a mãe de beira Serão a luz do meu coração E tua pação vai me ensinar E você vai saber Que o avião ali Vai me perdoar ali Vá me perdoar ali E mas se liga o teu cheiro Tá entreando em mim Vigera o meu casador Vira o coração e esqueci Fui em supermercado Com pravejando como é que eu vou Matéria de limpeza E limpa sujeira no limpo amor Mas se liga o teu cheiro Tá entreando em mim Vigera o meu casador Vira o coração e esqueci Fui em supermercado Com pravejando como é que eu vou Vigera o meu casador 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 Amém. Amém. Amém.